Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Gente, aqui tá muito definido Isso tinha tempos que não acontecia comigo De eu passar um produto, dormir E quando no outro dia acordar, tá definidozinho Eu amei muito o resultado E finalizei ele com o creme O Crespíssimo Poderoso Deixa eu pegar aqui pra vocês Finalizei com esse creme aqui Né, que eu tô amando ele Já tá até acabando O Crespíssimo Poderoso da Salonari Passei bem pouquinho mesmo Peguei, passei um pouquinho na mão E só passei um pouquinho do comprimento mesmo Aí hoje como ele tá Bem definidozinho Eu não vejo a hora desse cabelo crescer Tô passando um shampoo bomba Vou mostrar só pra vocês Vou pegar Aqui gente, esse shampoo e o condicionador Vim até pro banheiro pra mostrar pra vocês Esse shampoo aqui Tá aí no ar, eu acho que é assim que você fala Porque tem um nome aqui Fazendo uma propagandazinha Minha mãe que comprou Porque ela disse que quer que o cabelo cresça Porque eu usei um da Saloline Não tá aqui não Da Saloline que meu cabelo cresceu Um bastante, viu Eu gostei do resultado E ela comprou A gente já começou a usar ontem Sábado, né E ele é super bonzinho Minha mãe não gostou muito do cheiro dele Mas eu gostei Quando a gente foi comprar Tinha um de coco Ela só não comprou o de coco Porque o de coco O cheiro era muito, muito de coco Eu amei o de coco Porque eu amo o cheiro de coco E ela não gostou Aí quando comprou esse Também não gostou do cheiro Aí a minha filha Se decida, né Mas eu amei o cheirinho dele Minha mãe disse que ele tem cheiro de remédio Mas, gente Eu não acho não, viu Olha a situação do espelho da pessoa Mas eu não acho não, gente Super cheirosinho Volto já, viu, gente Que interessante A cozinha Pode arrumar Organizar como for Mas sempre fica Desorganizadinho Eu comecei a só botar o arroz no fogo E a batata Olha a bagunça que eu já fiz Aquilo tem que botar na máquina Mas só que assim A casa Tá arrumadinha, né Gente Tô aqui escutando Joelminha Gente Olha só Foca Não faz assim Assuma logo Diga sim Vamos, Joelma Rainha Joelma pelo Brasil Preciso ter Eita, meu Deus Tomara que não tenha nada Com direitos autorais Mas esse vestido é top Top lindo Eu amo ele Tô aqui, gente Recordando Esse é o DVD Que eu mais amo Que é o DVD Calypso pelo Brasil Que eu vou até gravar um vídeo Só pra esse DVD Que ele me lembra muito Infância Não sei porquê Mas é o único Que me vem Uma memória muito boa Da minha infância E eu vou Gravar só um vídeo dele Eu amo Mas eu amo Essa música Entre nessa festa Não fique de fora Tossei comigo Eu cantando Errou, né? Deixa eu focar, né? Uma coisa que eu amo Bastante É purê Purê, gente Ai, meu Deus É vida, viu? Amo muito o purê O purê pode tá ruim Como for Mas eu amo o purê Olha só, gente Eu tô aqui na rede Na área Na minha área, né? Não ligue Essa é minha realidade É... Ah, tô aqui na área Olha só Que céu lindo, gente Que céu lindo E olha só O que eu estou fazendo Estou lendo o livro Babados da minha vida Babados da minha vida Da Evelyn Hagel Eu já tô no capítulo Deixa eu só botar aqui O capítulo que eu tô Vou até gravar vídeo pra vocês Eu tô no capítulo Baby Hagel Gente, só com a mão é difícil Tô no capítulo Baby Hagel E vou Provavelmente quando eu postar Esse vídeo Esse vlog Eu já vou ter terminado o vídeo Olha só Ai, gente É muito bom Não vejo a hora de gravar Sobre a resenha desse livro Que é muito, muito interessante Tem coisas aqui Que eu fiquei Meu Deus Ela contou mesmo Foi Muito legal Super interessante Indico muito Vocês lerem Assim não é só Um livro de uma Youtuber Porque aqui Conta histórias Verdadeiras Histórias que eu fico Meu Deus Ai, ai Tem uma história Da primeira vez Dela Ai, meu Deus Eu falei Meu Deus Eu não acredito Que ela contou Ai, ai Eu vou ler aqui E volto já já O ruino Que subiu aqui Ai Deu um oi pra câmera Meu Deus Você vai cair Deu um oi pra câmera 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 Ai, meu Deus Ai, ele tá me mordendo Crenho desse Ai, meu Deus Mãe do céu Tô filmando Isso já tá ali No vício E em documento Vai comer Gente Eu não gravei muito Quando os meus sobrinhos Tavam aqui Porque, tipo Meu cachorro fica preso Ai, ele fica latindo Ai, meus sobrinhos Ficam gritando Ai, é uma zoada toda Não tem cabeça Aqui, aguento Mas eu Vou ver se eu gravo O vídeo hoje Porque eu tenho que gravar O vídeo hoje Porque eu já tô Sem vídeo nenhum Preparado Nem gravado Nem editado Nem no canal Não tenho mais nenhum Ai, tenho que me preparar Porque esse mês de novembro Eu não quero Deixar Nenhuma semana Sem vídeo Sim Já é de noite Tô esperando minha mãe chegar, né Pra fazer o almoço Né E, gente E só contando aqui Pra vocês Que Eu tô me esforçando muito Pra ter três vídeos Na semana Eu estou conseguindo Já parece que já tem um mês Que eu tô conseguindo Assim Em um mês Sem parar Segunda Quarta Quarta E sexta Vídeo Sete horas Horário de verão Horário de Brasília Então Se na sua cidade tem Horário de verão Vai sair na sete Se o seu estado Não tem horário de verão Sai seis horas É Sai seis horas E Eu tô conseguindo Espero passar Pro segundo mês Assim Três vídeos Por semana Sim Então, gente Eu volto já Estou eu aqui Nesse escuro Vou ligar o flash Liguei, gente O flash Melhorou mais Né Tô aqui deitado Ainda não tomei café Disse que ia gravar E não gravei Nada 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 Tô aqui assistindo E provavelmente Eu gravei amanhã Ai Tô aqui